O que é o jogador? E aí, joga! Isso! Segura e stabiliza! Ah, Jony! Isso! Pra cima! A lá! E então... Bota, bota, bota Bota, bota, bota O chigai, o chigai Disperse, concentra Bota, bota Na perna Bota, bota Bota, bota, bota Bota, 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 bota Bota, 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 bota Joelho, joelho, joelho Enfia tua perna dentro das pernas dele Empurra a cabeça pra sua perna Empurra a cabeça pra sua perna esquerda Empurra a cabeça pra sua perna esquerda E por cima Bota, bota Bota Bota, bota Bota, bota Continua, antes de ir no bairro Bota, bota Outro lado, outro lado Basta Boa Boa Vantagens Tá esperto, tá pra frente 30 segundos 30 segundos 20 segundos É prazer! Bravo! Seu jovem, o senhor, o senhor, o senhor, o senhor! É prazer! Aplausos! 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 Obrigada.